Olá pessoal, pois é, o Brasil já era, a gente já sabia disso faz um bom tempo, mas hoje nós temos que dar algumas opções para as pessoas, porque não é só reclamar do Brasil e não ter a opção de consertar a nossa vida, a gente não pode também afundar junto com o país, nós temos que dar um jeito na nossa vida, quem diz que não dá, não tem como sair, não tem como fazer, não tem como pelo menos tirar o patrimônio, não tem como fazer nada também, não está ajudando a sua própria família a si mesmo, então eu vou aqui, vou tentar colocar algumas estratégias, colocar 14 países para você, sugerir 14 países e muita gente diz, ah, mas você só sugere os países com os quais você trabalha, não, vou colocar aqui países que eu também não trabalho e aí vocês fazem o que vocês quiserem, vocês podem vir conversar comigo, vocês, se não quiser, vocês podem conversar com outros profissionais e também podem tentar fazer alguns processos que eu vou colocar aqui sozinhos, isso, dá para fazer alguns processos sozinhos e algumas situações as pessoas simplesmente podem mudar, né, dependendo da estratégia. Bom, teve gente que reclamou também da vinheta, então eu não vou botar a vinheta, vamos tocar direto, certo? Antes da gente tocar, quem quiser conversar sobre o seu caso específico comigo, tem o link aqui embaixo da consulta inicial internacional, 25 minutos ou 50 minutos, você pode marcar no site, se você não sabe o que é a teoria das bandeiras, que é o que a gente fala aqui, nosso canal é sobre a teoria das bandeiras, é só você colocar o seu nome e o seu e-mail para você receber o e-book no seu e-mail direto, tá? Você não, você tem que colocar o e-mail direto que você vai receber um link, então eu vou mostrar o e-book aqui para vocês rapidamente também, se vocês quiserem um conteúdo mais aprofundado, com diversas aulas, inclusive vídeos semanais exclusivos, com todo esse conteúdo, inclusive também o que é o Teoria das Bandeiras Academy, nós temos três tipos de assinaturas, dá uma olhada na nossa comunidade Plano B, certo? Nós temos o nosso X, que está complicado aí para vocês acessarem, mas vocês sabem muito bem como acessar, e também o nosso Instagram Brasileiro Sem Fronteiras, e o canal da minha esposa Brasileira Sem Fronteiras no YouTube, certo? Então vamos lá, vamos falar, para quem não me conhece, Carlos Scherer, brasileiro mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras, Brasileiro Sem Fronteiras, nós falamos aqui sobre a teoria das bandeiras, que é você se diversificar em diversas características da sua vida, e vou mostrar aqui melhor para você o que é isso. Vamos puxar primeiro as estratégias que eu não estava falando nesse vídeo, que eu ia falar nesse vídeo. Então, nós temos aqui o nosso e-book, que vocês têm toda a condição aqui de baixar, vocês podem ver que está escrito aqui gratuito, teoria das bandeiras, saiba como blindar o seu patrimônio e proteger a sua família contra o Estado Brasileiro, que é o que a gente precisa hoje em dia, vocês sabem o que vocês estão passando aí. Então eu vou mostrar aqui para vocês, aqui tem tudo o que é internacionalização, teoria das bandeiras, e a gente começa com a primeira bandeira, que é a cidadania, que é uma das primeiras estratégias que vocês têm que ter, que é conseguir um outro passaporte, residência legal por domicílio, vocês conseguirem um documento de identidade de outro país, não é uma cidadania, é um documento de identidade, o que já é o metade do caminho para você conseguir uma outra cidadania se você viver naquele país. Uma residência fiscal, que você sair da saída fiscal do país e viver no outro país. O playground é uma coisa que aqui não está entrando em discussão. Empresa operacional é você instituir a sua empresa em outro país. Contas bancárias, você precisa ter contas bancárias em outros países, principalmente moedas fortes. Você pode começar com a conta Wise, tem aqui no e-book o link, mas também tem o link aqui na descrição. Investimentos e proteção patrimonial, você tem uma hold patrimonial, investir em imóveis no exterior é muito importante também. Criptoativos, a gente sabe que também, metais preciosos, investimentos alternativos, a liberdade de expressão, que a gente sabe que um VPN ajuda, você também possuir o seu site num provedor offshore. Segurança virtual, a saúde, isso ainda é boa no Brasil, muito boa a saúde privada no Brasil, mas você também pode ter em outros lugares, a educação do seu filho, onde você vai educar seu filho, onde você vai ter a sua vida social, que ainda no Brasil é legal, mas você pode ter em outros países também. Então eu só estou querendo mostrar o que é aqui a teoria das bandeiras, você pode ler tudo isso no e-book quando você baixar ele, certo? Então essa é a primeira parte, você entender o que é a teoria das bandeiras. A segunda parte das estratégias é você colocar em prática os quatro passos para se tornar um brasileiro sem fronteiras. O primeiro, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? O primeiro passo é você se tornar geograficamente livre. Vocês precisam fazer isso, infelizmente não adianta reclamar, Eu tive que mudar isso na minha vida, dia 26 de outubro agora, foi há 10 anos, já estava a fazer 10 anos que eu tomei uma decisão que fez muito, muito, muita diferença na minha vida e eu vou fazer um vídeo nesse dia, que foi a decisão de me separar da minha ex-mulher e ir embora do Brasil logo em seguida quando a Dilma se reelegeu, certo? Então foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida e eu me tornei geograficamente livre. Então você, para se tornar geograficamente livre, não precisa ter uma empresa internacional. Você pode ser um nômade digital, você pode ser um trabalhador remoto. Existem diversas formas e a gente ensina a nossa comunidade. De qualquer forma, comece a pensar assim. O segundo passo para ser um brasileiro sem fronteiras é você ser nacionalmente livre. nacionalmente livre é você não depender da nacionalidade brasileira. Ou seja, você começa com um documento de identidade do Uruguai, por exemplo, do Paraguai. Já é um primeiro passo. Por quê? Porque você já está registrado em um país que você pode viver. O outro passo é você conseguir uma cidadania, um passaporte, para você não depender do passaporte brasileiro. O terceiro passo para você se tornar um brasileiro sem fronteiras é você ser tributariamente livre do Brasil. Ou seja, você dar saída fiscal do Brasil. Não ter que reportar mais, declarar mais os seus ganhos internacionais, os seus bens internacionais para o fisco brasileiro, para a receita brasileira. Então, você dá a saída fiscal do Brasil e vai reportar isso para o fisco do país que você vai viver, que você escolher viver, certo? E nesse país pode ser que eles não queiram saber o que você tem no exterior, certo? Então, esse é o terceiro passo. E o quarto passo para ser um brasileiro sem fronteiras é você ter uma independência financeira, é você ser independente financeiramente. Aí é você não depender de rendas mais, é você conseguir viver de renda passiva, certo? Não precisa ser milionário, sim você decidir quanto que é confortável para você viver e você ter investimentos em países diversos, os quais vão proporcionar essa renda para você mesmo de forma passiva. Esses são os quatro passos. Então, você tem a teoria das bandeiras, que tem aquelas 14 bandeiras que está escrito no livro, você tem os quatro passos para ser um brasileiro sem fronteiras e agora você consegue olhar adiante e consegue pensar quais são os países melhores para você. E para escolher esses países, você vai ter que colocar muitas opiniões pessoais suas. E aqui nesse canal eu coloco opiniões pessoais minhas, também minhas, e também a minha experiência de ter vivido, de ter testado, de ter errado, de ter me ferrado. Então, tudo isso vai fazer com que vocês façam as suas escolhas. Não é preto no branco, não é você dizer assim, esse país é melhor do que esse. Ah, o Brasil é o melhor país do mundo. Ah, o Brasil é o pior país do mundo. Não é assim. Existem características no Brasil que ainda são boas e melhores do que em outros países. Existem características em um país europeu que são melhores do que qualquer outro país. Mas existem características naquele país europeu que são horrorosas. Certo? Então, você tem que ver o que compensa para você. Se aquelas características naquele país europeu não compensam para você, você não vai mudar para lá. Ou se aquelas características naquele país europeu compensam, você gosta muito daquela situação, então vai compensar. Certo? Talvez esse vídeo aqui você vai dizer não, o Brasil é o melhor país do mundo, não, eu quero ficar e lutar. Então, esse canal aqui talvez não seja para você. Esse canal aqui é para você se diversificar internacionalmente. Não quer dizer que você tenha que deixar o Brasil imediatamente. eu estou sugerindo aqui que você possa fazer isso. Certo? Mas não que você deva. Vamos lá. Então, nós temos 14 países. O primeiro país que eu acho um dos mais fáceis para você conseguir migrar é o Uruguai. Porque você facilmente consegue a sua identidade no Uruguai para você migrar imediatamente. o processo está demorando um ano para você ter a residência permanente. O processo é residência permanente. Legal permanente. Só que na metade do processo você já pode viver lá sem problemas nenhum. Então, você vai começar o processo com a gente se você quiser começar com a gente. Nós vamos preparar tudo, marcar sua via... marcar para você ir até lá. No momento que você fizer a entrevista na imigração e você fizer a cédula provisória você já pode ficar no país. Então, é um processo que de repente em 3, 4 meses talvez o máximo 4, 5 meses você está vivendo lá. Você está vivendo lá. Você vai ter todos os direitos de um cidadão praticamente não votar. Você só não vai votar e não ter passaporte por enquanto. Mas se você vai levar sua família em 3 anos você vai se naturalizar Uruguai e ter o passaporte Uruguai com algumas ressalvas. Certo? Passaporte um pouco diferente mas você vai ter. Então, você vai... os seus filhos vão poder estudar na educação pública você vai poder usar a saúde pública tudo isso e você vai estar do lado do Brasil. Entrando saindo mesmo por vias terrestres. E é o país na minha opinião da América Latina eu vou dizer que é o segundo país da América Latina que eu gosto mais. Segundo país que eu gosto mais é assim em termos de custo-benefício e somando as coisas tudo é o segundo país que eu gosto mais da América Latina. Certo? Isso pra mim. Em termos de cultura aí tem é muito parecido com o do Rio Grande do Sul aí tem clima etc. a cidade de Montevidéu é uma cidade muito parada as pessoas às quatro e cinco horas da tarde vão tomar mate nas praças param de trabalhar então mas mesmo assim o nível intelectual das pessoas é super alto você as coisas funcionam mesmo que você diga pô tem burocracia mas a burocracia nem se compara pessoal com o restante da América Latina nem se compara e a democracia ainda dá pra se confiar mesmo com as trocas de governo não tem tantos problemas como no restante da América até tá? então o segundo país que eu indico é o Paraguai bom o Paraguai tem tem bastantes vantagens tá? hoje é o país que que mais traz vantagens para investimento e se você quiser empreender também então se você tá pensando em investir em imóveis em abrir um negócio em crescer financeiramente abrir uma indústria eu sugiro o Paraguai você pode investir no Paraguai abrindo a indústria investindo em imóveis e morar no Uruguai você pode ter os dois que nem eu tenho você pode ter a residência do Paraguai e a residência do Uruguai e nenhum uma não vai prejudicar a outra certo? então o Paraguai você vai ter que fazer a residência provisória de dois anos e depois renovar e depois você só renova a célula a cada dez anos mas você tem um país que é mais burocrático do que o assim o governo não vai funcionar tão bem quanto do Uruguai você não tem um nível cultural tão grande que nem o do Uruguai mas você tem menos impostos você tem dez por cento de imposto de IVA e dez por cento de imposto de renda o sistema bancário é Itaú e Santander ali mais o Eno que é um banco digital vai girar isso aí os bancos também não são muito bons não tem muita coisa pra fazer mas é uma cidade legal a função é uma cidade legal o aeroporto deixa a desejar mas ali encarnaciona uma cidade no interior que é legal é eu evitaria o resto das cidades de fronteira é essas cidades de fronteira que eu evitaria tá mesmo aqui cidade do leste ou Pedro essa cidade que eu evitaria completamente mas eu escolheria Assunção e encarnaciona aqui embaixo assim não se for pra pra você ganhar dinheiro o Paraguai é legal se você quiser um país que é mais barato de viver do que o Brasil também é legal e é um país que o pessoal aparentemente por enquanto é conservador mas a gente uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos é que quando um país chega a um certo nível de desenvolvimento ele começa a ter uns focos de esquerdismo e uns focos de wokeismo é normal aí vai depender do país conseguir controlar isso qualquer país é assim não venha me dizer que o Paraguai não vai acontecer porque vocês não sabem se não vai acontecer eu acredito que vai vai chegar um ponto que vai ter pessoas com muito dinheiro lá vai ter uma disparidade e vai ter pessoas com menos condições e aí vai começar a aparecer esse tipo de gente infelizmente bom o terceiro país que eu indico é o Chile porque o Chile pra mim o Chile é o melhor país da América Latina mais desenvolvido na América Latina ele é muito parecido com o Canadá em diversas coisas é claro que tem mais pobreza mas se você ficar na região de Santiago nessa região aqui é top nos últimos 10 anos ele tem piorado na questão de problemas de país país desenvolvido é uma questão de país desenvolvido problemas de país desenvolvido com imigração tem uma imigração descontrolada de pessoas procurando trabalho procurando viver num país desenvolvido que sempre teve políticas liberais e que nos últimos sei lá 20 anos piorou né dando mais políticas sociais porém eu sou um dos primeiros a falar aqui que o Chile vai mudar no ano que vem nas eleições presidenciais de novembro e eu aqui nesse canal entrevistei alguns candidatos então dê uma olhada aqui o Cast que eu entrevistei que perdeu a eleição para o Borat no segundo turno ele foi entrevistado ele vai disputar de novo também o irmão do Axel Kaiser eu entrevistei o Johannes Kaiser que está aqui também a irmã dele entrevistei aqui também então vocês podem olhar aqui no canal o Chile tem uma residência provisória de dois anos muito fácil para tirar então sai aí em torno de dois três meses é provisória você tem que viver lá em dois anos você renova para permanente em três anos você já pede a cidadania então e a cidadania o passaporte do Chile é a melhor na América Latina você não precisa nem de visto para ir para os Estados Unidos então é bem interessante certo então é o melhor eu já fui muitas vezes para lá conheço né a gente tem aí acesso a muito pessoas né com influência lá e eu acho que é um dos melhores países o próximo que seria o quarto a Argentina a Argentina está na moda por causa do Binley mas sempre foi uma Ferrari que está parada na garagem sem rodas que nem eu digo né o Chile é uma Ferrari que está sem um piloto está com um caminhoneiro dirigindo lá a Ferrari agora no ano que vem vamos botar um piloto de novo para dirigir a Argentina era uma Ferrari na garagem sem rodas e sem piloto agora botaram um piloto que está colocando as rodas lá e de repente pode ser de novo um dos países mais ricos da América pode passar do Canadá de novo a Argentina é para ser o país né mais rico da América Latina mais que o Brasil pode ser o problema é que aconteceu o peronismo é uma doença a esquerda é uma doença e a gente sabe que aconteceu mas por exemplo Buenos Aires é uma cidade é a melhor capital da América Latina na minha opinião a melhor capital da América Latina tem muita coisa a cultura da Argentina é sensacional fora os recursos naturais da Argentina muita coisa tá em termos de agricultura é muito melhor que o Brasil é para ser se tivesse a tecnologia do Brasil seria top de linha não tem infelizmente certo os próximos países são mais nessa América Central né pessoal América Central nós temos alguns problemas aqui a gente sabe que América Central tem o problema do calor do calor e da cultura eu pelo menos tenho um pouco de implicância com a cultura que são pessoas que tem dificuldade para trabalhar tem dificuldade para mover as coisas as coisas não funcionam o governo não funciona nada funciona até a iniciativa privada as empresas nada funciona aqui no Panamá por exemplo que é o próximo que seria o quinto país é um país que só foi desenvolvido desenvolvido não é que só se desenvolveu mais do que os outros na região aqui por causa dos Estados Unidos e não venham não me dizer que um Panamanho é melhor do que um Costa Riquenho ou do que um colombiano ou que um hondurenho porque não é é tudo povo igual tá é tudo a mesma cultura só que veio os Estados Unidos aqui construiu um canal que é uma bazuca e abriu a economia e o negócio expandiu depois devolveram o canal para eles e eles eu não sei como esse país aqui funciona mas sinceramente não sei porque chega um ponto que você começa a se irritar com muita coisa aqui só que ainda é um país que tem tributação territorial poucos impostos uma certa liberdade econômica mas pouca segurança jurídica em certas coisas muita corrupção então assim você tem que pensar bem se vale a pena vir morar aqui na minha opinião para mim já está já não aguento mais mas se você quiser realmente morar aqui passar calor ter problema com burocracia problema com governo ver que é uma cultura latina que nada funciona ninguém quer trabalhar ninguém quer fazer nada todo mundo demora para fazer as coisas lixo lixo na rua em tudo que é lugar porque nem a coleta de lixo funciona eles não se organizam o bom daqui é você ter uma holding aqui uma conta bancária aqui sim você quer fazer sua residência para ter uma residência plano C de repente sim para você mas aí eu sugiro você fazer por investimento tanto no imóvel né um imóvel para você investir para você colocar no Airbnb para executivos que vem aqui ficar aqui você vai investir aí na faixa de 200 300 mil vale a pena ou 200 mil na na renda fixa que paga 6% mais que os Estados Unidos agora ou rubilado né que o aposentado esse é o melhor o Panamá Itália também se você é italiano agora se te oferecerem abrir uma empresa para você se autocontratar para você fazer o processo é fria não faça eu já não vou mais oferecer isso para nenhum cliente meu não quero porque é muita responsabilidade é muito complexo o governo não funciona o cliente só vai ter problema nisso e eu não ofereço isso mais para os meus clientes certo eu fiz para mim vejo que isso é chato tá a gente faz as coisas para nós mesmos para ver o que quer e eu vejo assim que é pesado simplesmente não vale a pena então eu não sugiro mais para ninguém fazer esse tipo de coisa quer a residência pelas nações amigas põe 200 mil num imóvel ou 200 mil na renda fixa ou o panamá itália que é só você abrir empresa e botar 10 mil na conta ou o o rubilado aposentado abre uma conta e põe 10 mil acabou se você quiser outro tipo não faz e outra é caro vir para cá então não vem vai fazer a do uruguai ou a do paraguai ou a do chile entendeu se você quer muito aqui porque você gosta do calor e tal repense a da costa rica também é um país que também tem certos ainda tem mais impostos ainda por cima mas você também pode fazer o rubilado que é a mesma coisa do daqui ou o investimento imóvel que é 150 mil um pouco menos do que aqui ou também botar dinheiro na conta você bota 60 mil na conta e vai tirando eles impõem para você que você tem que ir tirando mensalmente o dinheiro mínimo para você se sustentar então parece que o governo quer impor um monte de coisa então é muito mais fácil você fazer as residências dentro do mercosul são tratados que você tem direitos de viver no chile direito de viver no paraguai direito de viver no uruguai é diferente da parecendo repúblicas bananeiras aqui entendeu sinceramente você chega num ponto que você não aguenta mais a república dominicana é outro tá seria o sétimo república dominicana seria praticamente a mesma coisa só que lá o turismo está bombando até passando da costa rica o turismo está bombando então você investir em imóveis na praia ou apart hotel airbnb essas coisas vale a pena só que a residência é a mesma coisa você tem que comprar imóvel você tem que ser aposentado esse tipo de residência é a costa rica permite você ser um um cidadão né dupla nacionalidade a república dominicana também o panamá entre aspas o panamá diz que sim se você fizer um juramento e não falar pro brasil mas aí você fica esperando 5, 6, 7 anos talvez você nunca receba então não sei se realmente vale a pena estou falando isso por sinceridade eu vou fazer um vídeo pra nossa comunidade a nossa comunidade plano B e vou fazer um vídeo sobre a verdade a verdade sobre o panamá vou fazer um vídeo baseado até nesse livro que eu vou sugerir lá que é moving to panamá not for me um americano certo então vou falar sobre esse livro lá e vou fazer um vídeo pra gente conversar sobre o panamá quem quiser esse tipo de conteúdo que é mais específico mais aprofundado se você pensa em mudar pra cá uma pessoa que está aqui 2 anos e tem experiência com isso vem aqui conversar com a gente na nossa comunidade plano B e você vai ter acesso de todo esse material inclusive os nossos cursos inclusive o nosso curso de segredos do panamá certo vamos continuar então nós temos também El Salvador El Salvador bom El Salvador é uma coisa interessante tá aqui El Salvador é pra ser uma república bananeira igual a mesma coisa na verdade eu fui lá fui convidado para a posse né do Bukele a última a reeleição aqui você pode ver Brasileiros Sem Fronteiras Prensa Internacional então a nossa empresa aqui Brasileiros Sem Fronteiras Prensa Internacional tá nós estivemos lá você pode ver no nosso Instagram alguns vídeos e é eu até tinha um pensamento mais negativo sobre El Salvador sobre até o Bukele não é Bukele e nem Bukele é Bukele então a gente esteve lá ele tem uma uma pompa aí de de um cara né ele é um empresário na realidade né ele é um empresário tá indo muito bem se você for colocar três caras assim que dá pra admirar hoje em dia que é um o Milley o Elon Musk e o Bukele esses três ele me impressionou tá hoje o San Salvador que é a capital é uma grande vila com uma pequena parte ali um bairro ou dois bairros que que são legais só só que ele tem um projeto pra restaurar praticamente tudo e eu vou colocar que daqui a dez anos se você chega agora e vai colher os frutos daqui a dez ou vinte anos até que nem o Paraguai se você vai colher os frutos daqui a dez ou vinte anos você vai vai se recompensar e El Salvador você pode fazer isso você pode comprar imóvel em Bitcoin por exemplo só que você pra trazer o Bitcoin pra lá não é assim ela louca né você vai ter que comprovar como você comprou esse Bitcoin então isso que é importante tanto pra trazer pro Panamá também então assim eu acredito que todos os os investimentos em em estradas que eles estão fazendo lá em cidades em rodovias em comércio que eles estão trazendo turismo porque eles resolveram a criminalidade e tiraram todas as gangues da rua e realmente cara você vai andando na rua e eu andei na rua com um monte de equipamento e coisa no meio das vilas lá e ninguém olha pra você as pessoas tem medo ninguém vai te assaltar então isso já é alguma grande coisa se você não está precisando ainda de de um sei lá de um país que você vai se sentir com todos os serviços com vários restaurantes com 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 lugares pra sair pra passear e um monte de coisa você não precisa de tudo isso El Salvador é um lugar que você pode investir pra daqui a um tempo as residências também tem várias também tem rubilado também tem investimento e também dá pra você fazer um investimento investindo um milhão de dólares em Bitcoin pra você ter a cidadania aí eu acho que já é loucura tá nós temos também os Emirados Árabes né não vou virar aqui o globo mas assim Dubai como eles falam Dubai o que que eu penso Dubai piorou muito com a questão das empresas mas se você quer muito viver em Dubai se você vai abrir uma empresa pra ter uma licença que você vai renovar a cada dois anos e você precisa pisar em Dubai quer dizer você não pode se ausentar a cada semestre então você tem que pisar em Dubai uma vez a cada dois anos eu acho que isso não vale a pena então o que eu faria e isso a gente faz você investe num imóvel em Dubai você investe num imóvel na faixa de 400 mil dólares e aí você aplica pro Golden Visa de Dubai esse Golden Visa você investe num imóvel de 400 mil dólares você tem um um Visa um visto por 10 anos que você pode levar a sua família e aí você precisa ir uma vez por ano lá ou morar quanto tempo você quiser mas morar em Dubai o ano inteiro é horroroso se bem que tem tudo mas você vai ficar dentro de casa boa parte do ano então se você quer ter uma casa lá sem ter que ter a necessidade de ter empresa e ter que cumprir com todas aquelas réplicas porque é muito burocrático muito então se você quer ter só uma casa com a sua conta bancária com os seus documentos e ter que ir uma vez só lá aí eu acho legal e isso a gente faz tá bom o próximo país é o melhor país do mundo na minha opinião que é os Estados Unidos que tem 50 países pra você escolher lá dentro aí dentro desses 50 países que você tem pra escolher lá dentro que são os estados mais os territórios por exemplo Porto Rico Ilhas Virgens são outros pequenos países lá dentro vários não prestam na minha opinião então você tem que escolher os estados que sejam conservadores republicanos que não tem um imposto de renda estadual então você tem que escolher muito bem como se mover lá dentro aos Estados Unidos pode ser que a Kamala Harris ganhe eu também acho que pode só que mesmo assim o governo é burocrático também é o governo é uma bosta a gente sabe mas se você comparar com o restante da América sem comparação se você comparar com a Europa que eles não estão protegidos de uma guerra os Estados Unidos estão muito mais protegidos se vocês compararem que custo-benefício de você ter uma estrutura e o pagamento de imposto que você faz e realmente pessoal quem ganha menos de 100 mil dólares por ano nos Estados Unidos não paga imposto paga muito pouco então se você ganha até 100 mil dólares nos Estados Unidos e você é um contractor você tem a sua própria empresa que você é dono para prestar serviço para outras pessoas você não paga imposto você não paga se você tiver em um estado que não tenha imposto estadual por exemplo a Flórida ou o Texas certo? então você vai ter que lidar dependendo do Estado com o alquismo com certeza outros Estados você não vai lidar tanto mas você tem liberdade de expressão muitos desses países que são repúblicas bananeiras ou até mesmo o Brasil por exemplo você não pode falar o que você quer você não pode falar você não pode acessar o site você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo você tem medo de abrir a boca se você é hétero branco sei lá se você é hétero branco homem você é pior do que os outros você não pode abrir a boca já nos Estados Unidos não é assim você pelo menos você tem o direito a algumas coisas que é falar o que você quer ter uma arma entre outros então o Estados Unidos foi formado de uma forma diferente ele foi idealizado de uma forma assim sensacional e eles estão tentando fazer de tudo para acabar como acabaram com o Canadá como acabaram com o Reino Unido como acabaram com a Alemanha e o restante da Europa como acabaram com a Austrália quando acabaram com a Nova Zelândia porque Canadá Austrália Nova Zelândia não dá deixa eu ver o tempo então esses países não dá de jeito nenhum dá para a gente dar uma olhada agora na Europa porque o pessoal diz ah mas você não fala nada da Europa não sei o que assim eu acho que a Europa é muito arriscada hoje em dia extremamente arriscado você pegar e levar sua família para a Europa certo mas se você quer a gente pode falar de algumas estratégias bom tem quatro países que eu que eu até viveria na Europa um Malta dois Suíça três Polônia quatro Estônia certo mas Polônia Estônia com extremo risco de acontecer uma guerra invasão da Rússia lá dentro extremo risco então você fica preocupado de querer viver se você vai me perguntar se eu viveria agora não não viveria Suíça está em decadência também aumento de criminalidade e de imigração a Estônia já não permite a imigração nem a Polônia e Malta dificulta um pouco também então assim e pouca gente quer ir para lá porque é uma ilha agora tem várias estratégias estratégias que você pode utilizar da Europa por exemplo ah eu quero para a Europa e quero me movimentar na Europa do jeito que eu quiser morar um pouco aqui morar um pouco lá você pode digamos vamos começar procurando alguma ascendência sua se você é um descendente de português de italiano de alemão de polonês ou de irlandês vamos procurar alguma descendência sua e fazer o seu passaporte europeu porque aí você vai e pode viver onde você quiser você só precisa se registrar lá na cidade então já é uma forma de você entrar porém você vai pagar os impostos sendo residente fiscal lá então né você vai ter que cuidar se você na Europa é o seguinte se você viver mais de 183 dias naquele país você vai ser um residente fiscal não importa se você estiver usando o visto nômade é isso que as pessoas não entendem o visto nômade serve pra você ter a permanência mas se você passou 183 dias você é um residente fiscal aí às vezes o visto nômade te dá algumas isenções por exemplo o visto nômade da Espanha é uma estratégia legal também por quê? porque se você usar o visto nômade pra entrar na Espanha você tem uma permanência de um ano depois você pode pedir uma permanência de três anos e aí em dois anos você consegue a cidadania por você ser um latino americano então e como a Espanha tem um tratado de não bitributação com o Brasil o que você é tributado na sua empresa do Brasil você pode você não precisa pagar na Espanha e mesmo assim com o visto nômade na Espanha você pagaria 15% da sua renda global então assim é interessante essa estratégia pra você conseguir o seu passaporte europeu se você não ainda tem então se eu fosse porque assim o meu alemão é impossível de conseguir porque a minha família foi pro Brasil em 1870 então não tem como né o alemão só permite até o avô se eu não consigo o português que eu posso até tentar minha mãe tem que conseguir depois eu conseguir não consigo italiana talvez a minha esposa consiga mas se não conseguir a gente pode simplesmente ir como nômade digital para a Espanha ficar um ano pagando a 15% de imposto tentar renovar por mais um ano e em dois anos pegar a cidadania europeia pra poder circular em qualquer país pra tentar ver qual é a melhor forma de pagar menos imposto mas a maioria dos países ali eles te dão isenção no primeiro ano alguma coisa assim que nem a Itália ou a Suíça a Suíça tem cantões que se fala que você paga um imposto único por exemplo 250 mil francos e você não paga mais nada mas isso é pra bilionário bilionário isso aí é bom você paga só aquele valor mas pra mortais aí fica meio complicado você vai pagar quantias altas de imposto a Itália te permite nos primeiros cinco anos a ter isenções o importante é você conseguir o passaporte que daí você vai conseguindo movimentar lá dentro mas você é realmente um nômade então você precisa pensar o que que é melhor pra você o problema da Europa é a insegurança a esquerda o ouquismo a imigração descontrolada a insegurança pública mesmo e a insegurança de guerra e os impostos muito altos então se você for ver a conclusão disso tudo que eu tô falando aqui a gente já falou dos 14 países mais Espanha seria o 15º eu ainda prefiro focar no Mercosul por quê? ou nos Estados Unidos né se você for tentar realmente um green card ou pelo visto E de investidor com o visto de tratado de comércio por exemplo um italiano por exemplo se você for tentar um green card nos Estados Unidos é o melhor custo-benefício se você for morar na Flórida ou no Texas beleza aí vale a pena aí é o melhor país que tem eu no momento não tô querendo morar lá porque não vale a pena pra mim estrategicamente mas se você não tem essa condição Chile Paraguai e Uruguai são as melhores opções na minha visão porque é muito mais fácil você fazer a imigração porque é Mercosul os processos são fáceis simplesmente você não vai ser negado você não precisa comprovar renda é só antecedentes criminais passaporte e no Uruguai precisa vacina da triplice viral e antitetânica só isso e você já tem você pode ter os três por exemplo certo e é obviamente você tem que fazer a teoria das bandeiras você tem que ter conta bancária em outros países você tem que ter você pode ter empresa no Panamá conta bancária no Panamá e ter uma empresa nos Estados Unidos e viver nesses países do Mercosul até porque no Mercosul você está praticamente no mesmo fuso horário do Brasil ou uma hora de diferença e você pode andar de carro nos países o carro pode ficar três meses no país você pode movimentar e também é duas horas de viagem de avião nas duas a três horas de viagem de avião nessas capitais aqui então eu acho mais interessante do que ficar muito longe do Brasil se você ainda trabalha no mercado brasileiro e sim não é que nem o Twitter você pode trabalhar com a sua empresa fora do Brasil vendendo para os brasileiros desde que eles importem o produto e você não precisa ter um representante no Brasil isso é falso certo pessoal então é isso lembrando que se você não sabe nada do que a Teoria das Bandeiras e quer baixar aquele vídeo aquele ebook que eu mostrei para vocês vem aqui teoriadasbandeiras.com.br ebook coloca o seu nome e o seu e-mail correto que vai um link para o seu e-mail se você quiser falar comigo para eu te ajudar a fazer a estratégia e decidir o país para você nossa consulta e assine a nossa comunidade porque lá eu coloco a verdade para vocês e assuntos mais aprofundados estratégias mais aprofundadas vocês têm três tipos de assinaturas dê uma olhada lá todos os links aqui na descrição certo ou no primeiro comentário fixado certo pessoal um abraço a todos e até mais e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma